8 e 17, vamos jogar pra frente a nossa segunda-feira, só o começo, em pontapé, na nossa semana super importante aqui, hora da gente analisar o que vai ser notícia pra você. É isso aí, a gente joga pra frente a segunda-feira, mas é claro, ainda com os olhos de ontem, afinal de contas, há poucas horas, pouco mais de oito horas, terminou o primeiro debate entre os candidatos e candidatas à presidência da República. E é claro que o debate não termina quando acaba, como diria o poeta, o debate continua, continua nas redes sociais, os candidatos e candidatas estão separando ali alguns trechos, né, Stephanie, em que eles, em tese, se sobrepõem aos seus adversários. Quem vê aquela ali e fala, bom, o fulano ganhou, ou a fulana foi bem, o outro estava mal, não conseguiu responder, tem isso. Tem a conversa das pessoas nas ruas, nos bares, nas padarias, porque, acreditem ou não, a eleição deste ano está até nesses ambientes, onde, basicamente, se discutia assuntos um pouco mais corriqueiros. E o debate de ontem, é claro, vai dar o tom para os próximos passos da campanha presidencial. A gente vai conversar agora com a cientista política, professora da Fundação Getúlio Vargas, Graziella Testa. Professora, muito obrigado pela entrevista aqui pra gente, um bom dia pra senhora. Bom dia, Rafael, bom dia, Stephanie, muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Professora, é claro que até o debate começar, estava todo mundo esperando os confrontos entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, líder e vice-líder das pesquisas, mas não só, pela primeira vez, os protagonistas de uma disputa que nunca existiu aqui, numa mesma eleição, presidente e ex-presidente da República disputando o cargo. Os confrontos justificaram toda a expectativa que existia em torno da reunião dessas duas figuras tão populares e tão importantes para a nossa política recente, professora? Acho que foi muito mais tranquilo do que se esperava. A beligerância que todos estávamos na expectativa de ver, no pior sentido, que já chamava atenção por não ter plateia no debate, que é uma novidade nos debates da nossa recente democracia, não foi o que a gente viu. A gente viu dois candidatos, quando eu estou falando dos principais bem colocados nas intenções de voto, claramente buscando ser menos combativo e buscando ficar, inclusive, aparecer menos. E, nesse sentido, tanto Lula quanto Bolsonaro não foram tão claros e tão bem sucedidos quanto tinham sido nas entrevistas da semana passada. A gente viu um protagonismo muito grande de outros candidatos, inclusive no sentido de pautar o debate. Talvez a principal vitória de um debate seja a capacidade de colocar o tema que se quer como sendo o tema mais fundamental. E, nesse sentido, a gente viu Simone Tebet muito bem sucedida, conseguindo puxar bastante o debate para o tema da CPI e da Covid, que foi um momento em que ela teve um destaque, que ela teve uma relevância. E também apresentando determinadas questões combativas em relação ao governo, quer dizer, se colocando contra o atual governo, mas de forma propositiva e de forma a criticar a forma de se fazer política pública, de se aplicar, de se governar de fato, não entrando em embate pessoal ou se colocando de forma beligerante. Então, acho que foi um pouco diferente do esperado, talvez num sentido muito bom. E eu espero que a gente consiga manter a tônica da campanha dessa forma daqui em diante. A gente sabe que o debate não é a melhor explicação do que é uma campanha, né? A campanha é a televisão, agora cada vez mais a rede social, as informações são muito mais rápidas do que se pode fazer num debate. Mas eu julgaria, do ponto de vista democrático, o debate como tendo sido muito salutar, né? Como tendo trazido temas políticas públicas, mal ou bem se tratou de educação, se tratou de saúde, se trouxe temas relacionados à tributação, inclusive. Professora, meu bom dia também para a senhora agradecer a sua presença aqui conosco. Eu gostaria de ouvir a senhora sobre a questão feminina, né? Que está, faz parte tão intimamente relacionada nessa eleição agora de outubro. A gente vê um momento em que uma jornalista, não com essa pergunta exatamente, mas acaba pautando esse tema, né? Da participação feminina e do respeito às mulheres também ali ontem no debate. Eu queria ouvir a senhora sobre a participação das duas candidatas, principalmente, e a questão das eleitoras também, porque somos, né, as mulheres 53% do total de eleitores, ou seja, a maioria, e nós mostramos aqui na semana passada uma pesquisa Quest que aponta que entre os indecisos, as mulheres são 64%. Quem a senhora acha que falou melhor para esse público? Eu queria ouvir a senhora sobre esse assunto. Perfeito, Stephanie. A gente teve muito poucos compromissos em relação à política pública desse eleitorado em específico, mas a gente teve a presença de Tebet e de Troni que trouxeram a baila a esse tema, sobretudo porque elas tiveram uma posição relevante na CPI da Covid por conta da representação feminina no Senado. Então, essa capacidade de atuar em conjunto a despeito das diferenças partidárias, e cabe lembrar que as duas têm diferenças ideológicas não tão fundamentais, então isso também ajuda, mas essa atuação em conjunto no Senado, ela ajuda a trazer a pauta feminina para diferentes espaços, inclusive como trouxe para o debate. Claramente, Jair Bolsonaro tem uma dificuldade enorme de se comunicar com o eleitorado feminino, inclusive com o eleitorado feminino conservador, certo? E isso fica mais claro quando ele tem atitudes agressivas e muito negativas em relação a mulheres, como foi o caso do que ele fez em relação à jornalista Vera Magalhães, claramente o ponto mais baixo do debate, tanto do ponto de vista democrático, quanto pensando daqueles que votam para Jair Bolsonaro, provavelmente foi um momento em que ele perdeu muito. De toda forma, o debate em torno das mulheres ficou muito mais em torno de uma política identitária, então ocupação de cargos em ministérios, que é uma parte relevante, claro, do debate, mas poderia ser colocado mais em termos de política pública de fato, o que essa população precisa, o que se pode fazer por essa população que tem necessidades, que são gerais, então tem a ver com economia, tem a ver com endividamento, tem a ver com insegurança alimentar, mas tem outras questões que são específicas também. E aí é nesse ponto que os candidatos não conseguem se localizar, sobretudo porque a sociedade brasileira passa por um momento de mudança. Então eu acho que a questão toda é o que quer a mulher conservadora, não é aquela mulher de uma grande cidade que tem aquela pauta muito clara dos direitos reprodutivos, a mulher do interior, a mulher conservadora, como fazer, como atrair o voto dessa mulher? Os candidatos não estão sabendo se localizar nesse lugar. Talvez Simone Tevich tenha feito um melhor trabalho nesse sentido, em colocar a questão da igualdade como sendo central quando se fala em pauta de mulheres, mas ainda existe uma questão da comunicação estar entruncada. Vamos ver se os principais candidatos, Lula e Bolsonaro, vão ter tempo de recuperar isso a tempo do final das eleições. Acho que esse caminho vai ser um pouquinho mais longo do que esse meizinho que falta para as eleições. Professora, ficou muito claro ao longo do debate que o presidente Bolsonaro tinha a intenção de partir para cima do ex-presidente Lula, se referindo a ele como ex-presidiário, lembrando o apoio a ditaduras de esquerda, usando a delação do ex-ministro António Palocci. Aliás, ao mesmo tempo em que o presidente usava esse argumento no debate, o filho dele, Flávio Bolsonaro, postou o trecho do Palocci a que o presidente se referiu nas redes sociais dele e o ex-presidente Lula não pescou totalmente, não fisgou totalmente essa isca. Para alguns, ele agiu bem ao não devolver a bolinha de tênis que pingou na quadra dele e estabelecer um jogo com Jair Bolsonaro a respeito de corrupção. Para outros, perdeu a oportunidade de se defender. Como é que a senhora avalia isso? Olha, a minha avaliação é que se está se buscando o eleitorado do meio, aquele eleitorado que não tem uma certeza absoluta, que não votará de forma alguma em Lula ou não votará de forma alguma em Bolsonaro, buscar evitar esse tipo de interação, de embate, é uma estratégia que tende a render mais frutos. Então, quando a gente fala que o Bolsonaro fala sobre ex-presidiário, usa essas expressões muito direcionadas à pessoa e não política pública, é aquela famosa frase de que ele prega para convertidos. Então, eu entendo que Lula está buscando um voto que é o voto do eleitor que talvez nunca votou nele ou que votou nele muito tempo atrás, mas que teve, enfim, problemas em relação ao PT e todos os escândalos de corrupção e tudo mais. É esse voto que eles estão atrás. E, nesse sentido, eu considero a estratégia de Lula interessante, inclusive a coisa de deixar a bola quicando, como você falou, para outra pessoa, talvez, bater. E, nesse ponto, Lula ganha. Se você está pensando num voto que é no voto útil, se o eleitor vai escolher o seu voto útil, ele pode até ter gostado muito, por exemplo, da atuação de Simone Tebet, que fez uma crítica muito elegante e muito clara ao governo. Mas, se esse mesmo eleitor entende que é melhor evitar o segundo turno, ele vota em Lula por conta da crítica de Simone Tebet. Então, nesse sentido, eu acho que, ainda que Lula pudesse ter sido muito mais claro e ter colocado de forma mais direta aquilo que foi feito durante o seu governo, tudo o que ele fez foi fruto de uma estratégia que pode render bons frutos para ele, sim. Mas o debate é importante para pautar a eleição. O resultado do debate, efetivamente, em votos, ele tende a não ser direto, ele tende a ser indireto. Então, além disso, a gente ainda está lidando agora com o debate, a repercussão do debate nas redes sociais. E é isso que a gente vai ver agora, quais vão ser os trechos que vão ser retirados e como que isso vai se refletir, sobretudo, no eleitorado indeciso. É, professora. Vou trazer para cá a Basília Rodrigues, nossa analista direto lá de Brasília, que também vai se juntar à conversa. Oi, Basília. Oi, obrigada, Stephanie. Tudo bem? Cientista política, professora. Eu gostaria de saber o seguinte, levando em consideração o desempenho dos principais colocados nas pesquisas eleitorais no debate de ontem para Lula e Bolsonaro. Há mais ou menos razões de aparecerem nos próximos debates, nas próximas entrevistas, do ponto de vista estratégico. Foi bom ou foi ruim eles terem aparecido ontem? E como eles devem se posicionar, responder aos próximos convites? Na sua avaliação, Graziella. Perfeito, Basília. Essa pergunta é muito boa mesmo. É uma pergunta que não dá para responder com toda a propriedade que eu gostaria. Mas, em primeiro lugar, me chamou a atenção o aceite de Lula para esse debate, já que é hoje o candidato que tem chances, inclusive em algumas pesquisas, de ganhar no primeiro turno. E esse perfil de candidato tende a julgar, ter uma possibilidade de dano maior do que de ganho na participação dos debates. Então, já chamou a atenção ele ter participado de um deles. Por outro lado, acho que se julgou estrategicamente negativo um debate que tivesse a presença do atual presidente e não do principal desafiador e, portanto, a presença dele nesse debate. Jair Bolsonaro claramente participa do debate porque precisa muito de um eleitorado indeciso que talvez não acompanhe as redes, que é a sua principal forma de comunicação, ou não acompanhe essas redes, essas bolhas. E, por isso, aceitou a participação nesse debate. Agora, eu acredito que a repercussão e o resultado nas pesquisas de intenção de voto pós-debate vão ser as referências que as campanhas vão usar para tomar essa decisão sobre a participação no debate. Eu gosto de ressaltar que, ainda que a gente fale de incentivos e de como os candidatos tendem a se comportar, cabe a gente lembrar que é salutar e que a gente precisa cobrar dos candidatos a presença a despeito das estratégias. A população precisa poder ouvir o que eles têm a dizer de forma não sistemática, de forma não controlada, como é o que eles falam na campanha, no horário eleitoral gratuito, nas redes sociais. Eles poderem ser confrontados por perguntas que são relevantes para a população. Então, isso precisa ser cobrado, mas isso vai depender de como vai se refletir nas pesquisas de intenção de voto e vai ser difícil separar, porque as pesquisas de intenção de voto vão pegar tanto as entrevistas da semana passada para a Rede Globo quanto o debate na Band. Então, as campanhas vão ver como vão julgar isso. Mas eu entendo que, se o caminho for o caminho mais, pensando do ponto de vista da teoria dos jogos, como a gente costuma pensar essas coisas, se Bolsonaro julgar que é necessária a sua participação, dificilmente Lula vai recusar a sua presença. Mas também vai evitar essa interação beligerante direta, porque ele entende que é mais fácil ver a pauta sendo colocada por outros candidatos e essa crítica a Jair Bolsonaro ser feita por outras fontes que não ele mesmo. Ele ganha mais com isso. É isso aí. Um candidato está, de certa forma, atrelado ao outro. Se um vai, o outro tem de ir também e não tem como estar ausente, por mais que esse possa não ser o desejo de um deles. Professora, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente. Conversamos com a cientista política, professora da Getúlio Vargas, Graziella Testa. Professora, bom trabalho e até uma próxima, que seja breve. Muito obrigada. Bom dia para todos.